Quero mais uma vez saudar os mais de 20 mil guerreiros que estão agora já reunidos nesse início de encontro com o Exército de São Miguel. Seja muito bem-vindo. Eu quero bradar essa vitória. No início eu falei quantos homens têm sido reerguidos. Eu quero trazer o testemunho pra você agora de dois homens que têm se redescobertos em Deus. Guerreiro, esposa, mãe, filha, desiste não de rezar pelo seu papai, pelo seu esposo, pelo seu filho. Essas orações pelos outros, a graça chega, a graça acontece, persiste, permanece. Nenhuma oração é desperdiçada, nenhuma. Nenhuma oração e sacrifício está sendo desperdiçado. Deus se utiliza de tudo. E olha só, o nosso querido guerreiro Alexandro, ele diz, eu sou casado e hoje faz quase dois meses que eu estou separado da minha esposa. Eu costumo dizer que eu estou no deserto com Jesus. Um pequeno resumo do meu testemunho. Irmãos, a minha esposa me apresentou ao Exército de São Miguel em novembro de 2020. Confesso que na época eu estava afastado de Deus. Somos um casal que serve a Deus e eu conheci minha esposa na igreja. Fizemos parte por muitos anos de movimento. Hoje ela serve na liturgia do canto da nossa paróquia. Confesso que quando ela participava das lives durante a noite e quando vinha para o nosso quarto eu me sentia incomodado. E por algumas vezes mandava ela sair de perto de mim ou baixar o volume do celular. Fiz questão de ler isso porque eu sei que muitas esposas passam por essa realidade. O Alexandro diz, eu me envergonho de falar isso. Nós estamos vindo de uma crise em nosso matrimônio, pois mesmo sendo da igreja, ele coloca entre aspas, adulterava contra Deus e contra a minha esposa. Há dois anos atrás eu traí a minha esposa da forma mais dolorosa. Foi o maior golpe que eu causei em sua vida. A maior dor. Como falei, o inimigo não suportava ver a minha esposa lutando pela restauração do nosso matrimônio. A minha esposa rezava o terço de Nossa Senhora desatadora de nós. Benzia, aspedia a casa com água benta, dava para mim, para os nossos filhos. Mas chegou o momento em que ela se cansou. O inimigo armou uma cilada e ela disse, não aguento mais. E nós nos separamos. Nesse período, já no começo de dezembro de 2020, eu comecei a acordar para o que estava acontecendo. Na minha vida e no meu matrimônio, na minha família. E comecei a participar do exército de São Miguel. Tá vendo, esposa? Sua oração não foi em vão. A graça aconteceu no coração do seu esposo. E ele continua, com a intenção de salvar o meu casamento, eu rezava diariamente. Mas o inimigo já havia nos contaminado. No dia 11 de janeiro, nos separamos. Me questionei várias vezes, porque estava passando por isso. Mas continuei participando das orações com o meu exército de São Miguel. Não foi fácil, nem está sendo. Mas eu tenho um Deus que tudo pode. E durante todo esse tempo, eu rezava intensamente a cada vez que os irmãos diziam o nome de alguém. Eu esperava o meu e me angustiava quando não ouvia. Em minhas orações, sempre perdi por minha esposa. E quando durante as orações, vocês diziam, orem por você, pelos outros. Eu participo do texto, a Nossa Senhora de Pompeia. E durante esse período, Nossa Senhora nunca me desamparou. Na verdade, ela nunca me deixou só. Desde que nos casamos, Nossa Senhora já fazia parte do nosso matrimônio. Ela e o meu doce Jesus. Eu tive várias experiências com Nossa Senhora na minha vida. E sempre quando as coisas melhoravam, eu esquecia de Deus. Hoje vejo que rezei errado durante todo esse tempo. E comecei a rezar por mim e pelos outros. Eu deixei de rezar por um tempo. Mas agora eu entendo que necessito, pois primeiro Deus quer fazer em mim. Eu pedia muito que Deus convertesse a minha esposa. Hoje eu entendo que a conversão precisa começar em mim. Eu preciso ser curado. Irmãos, tenho um carinho especial por vocês. Hoje eu aprendi a rezar e muitas curas estão sendo realizadas na minha vida. Uma cura que Deus está fazendo é eu me reaproximar dos nossos filhos. Eu andei muito distante deles. Por muitas vezes, eu até me aborrecia. Quando a minha esposa dava muita atenção para os meninos. Deus me curou. Hoje vi que foi necessário tudo isso acontecer. Para eu ser curado e liberto desse egoísmo. Como eu pude esquecer dos meus filhos? Como? O Alexandre coloca de maneira expressiva. Como eu pude me esquecer dos meus filhos? Eu deixei o meu desejo da carne me dominar. Como eu pude ser tão cego? Mas Deus me libertou. Outra cura e a maior estou tendo a minha intimidade com Deus. Porque eu já havia esquecido dele também. Estou me lembrando daquela palavra que nós falamos corrente no exército. Tudo o que acontece nos favorece. Se você não se aborrece, a Deus o agradece. O que está acontecendo na vida do Alexandre é uma experiência de dor. Que está sendo transformada em amor. Está sendo transformada em oração e em cura. Estou passando por uma batalha espiritual. E Deus tem me chamado por várias vezes durante a madrugada para rezar. Tenho travado uma batalha enorme contra o inimigo. Mas todas as orações de exorcismo que vocês fazem, eu imprimo e rezo durante as minhas batalhas. Expulsando Satanás da minha vida e da minha família e do meu matrimônio. É um guerreiro. É um pastor que se levanta. O bom pastor que se levanta em defesa da sua família. Hoje eu tenho armas para usar contra o inimigo. E agora que começou a oração da madrugada. Vou me esforçar para levantar e estar junto com vocês. Em nome de Jesus eu vou lutar e eu vou conseguir. E uma das orações que coloquei na minha batalha contra o inimigo foi essa. Inspirada por vocês e pelo Espírito Santo. Eu digo constantemente o meu matrimônio está envolto sob o manto de Maria. O que pode fazer contra ele? Eu tenho no meu matrimônio o arcanjo Miguel. Tente lutar contra ele. Eu tenho no meu matrimônio os nossos anjos da guarda. O meio da minha esposa. Que vela para que o nosso matrimônio não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Eu tenho usado essas três frases durante as minhas orações. E tem me ajudado muito. Guerreiros, eu estou falando de um esposo que está lutando por sua família. Ontem à tarde, como tenho sempre feito. Após o terço do meio dia, coloco a imagem de Nossa Senhora. E fico contemplando. Sempre vejo o irmão Luiz Maria confortando Nossa Senhora em algumas lives. Estou fazendo o mesmo. Eu passo a mão na cabeça de Nossa Senhora. Do menino Jesus. Naquela imagem da Pompeia. E eu vejo um sorriso enorme que sai da face deles. Isso é um conforto muito grande para o meu coração. Tenho certeza que muitas curas Deus fez na minha vida. A graça de voltar para a minha casa e para o seio da minha família ainda não se concretizou fisicamente. Mas eu confio em Deus que Ele através de Nossa Senhora já nos concedeu a graça. E eu vou me arrepiando enquanto eu vou lendo o seu testemunho, Alexandre. Eu sei que essa demora é porque Deus ainda está realizando muitas curas em mim e na minha esposa. Um sacramento não pode ser desfeito pelo homem, nem tampouco pelo inimigo. Ah, eu acordei meus irmãos. E eu adotei São Padre Pio como meu general espiritual. Juntamente com São Bento e Santa Teresinha. E claro, a comandante do exército, Nossa Senhora. E posso afirmar sem medo que Deus me curou contra o adultério e contra o pecado da carne. E essas e muitas outras curas estão sendo realizadas na minha vida. Para finalizar o meu testemunho, minha esposa é ministra de música. E canta e gosta das canções da Madre Kelly. Quando então soube que o Instituto foi fundado por ela. Hoje as canções da Madre Kelly e o seu testemunho faz parte da minha vida também. Hoje eu vejo a doçura no seu olhar. Obrigado exército de São Miguel. Obrigado Deus. Pois hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou um novo pai. E eu quero ser um novo esposo. Como São José. Que testemunho. É fruto da oração de uma esposa guerreira. Que reza. Que reza. Que coloca o joelho no chão. É o Alexandre e a Ricarla. Todo exército de São Miguel. Vamos rezar hoje por esse casal. Porque a reconciliação já começou a acontecer. E está acontecendo ali no interior de cada um. E não para por aí não. Gente são testemunhos. Eu fiquei impressionada. Eu vi como resposta do céu. Se os guerreiros tiverem paciência. Eu gostaria de partilhar um outro testemunho também. De um outro guerreiro. Pode ser? Olha aí no chat irmão. Se os guerreiros autorizam. Outro testemunho de um homem sendo levantado. Pela oração também da sua esposa. Sendo alcançado. Por este exército. Posso contar? Olha só. Na madrugada do dia 14 de outubro de 2020. Depois de 26 anos. Eu tive a minha segunda crise de síndrome do pânico. Acordei sem chão. E sem controle. E com a minha querida esposa do meu lado. Eu só sabia dizer. Minha Nossa Senhora. Minha mãe. Eu preciso de ti. Me ajuda. Esse aqui é o esposo que estava com síndrome do pânico. E a esposa em oração. E já próximo das 3 horas. Mandei mensagem para uma missionária da igreja. Perguntando como eu faria para me consagrar a Nossa Senhora. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Essa grande amiga me recomendou o método de São Luís Maria de Monfort. Comprei o livro na mesma semana. Mas a missionária fez por mim mais do que isso. Ela me mandou no dia seguinte o link do exército de São Miguel. E no meu desespero de ter a minha vida normalizada e ainda em pânico. Eu fui acessar o link dois dias depois. E juro. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje. De imediato me surpreendeu a forma catequética, espiritual e evangelizadora. Com que vocês conduziam cada momento. Cada oração. Se não estou enganada. Eu cheguei no finalzinho da novena de Pompeia. E depois veio o cerco de Jericó. E quantas muralhas eu precisava derrubar na minha vida. Foi amor à primeira vista. Vê como todos vocês, missionários do céu, travavam. Tratavam a nossa recuperação. Eu fiz tudo o que me aconselharam. No mesmo dia eu mandei mensagem pedindo perdão. A todas as pessoas que eu tinha dificuldade de relacionamento. Inclusive para minha amada filha Ingrid. Fazer isso foi me enchendo de uma alegria que eu já nem conhecia como era. Como eu disse, fui fazendo tudo o que me recomendavam. Eu precisava fazer uma faxina na minha vida. E vocês me ensinaram que para receber a graça eu precisava buscar estar na graça. Eu comparei logo isso a um saco sem fundo. Não adianta colocar nada nele se não está preparado para receber. E logo eu me via apegada ao Santo Rosário. Minha amada esposa já rezava ou tentava rezar, mas eu não levava a sério. Agora nasceu em mim uma nova criatura. Eu nunca vou esquecer o dia 6 de janeiro. Dia de reis. Foi durante a adoração ao Santíssimo. No primeiro dia da novena do Rosário. Vocês pediram que mesmo sendo virtualmente a gente tocasse no Santíssimo. Pela tela do computador, do celular. E quando eu fiz isso, meu coração deu um pulo. Uma alegria me contagiou. Desse momento até hoje, não senti mais nenhuma crise de pânico. Continuei com uma certa angústia, uma certa tristeza que eu não sabia explicar. Depois fui ver que com a emoção abalada a minha pressão subiu um pouco. Mas vocês me ensinaram também o remédio. Confiança. Para melhorar meu sono, passei a rezar o Rosário. Sempre antes de dormir. E ter um papelzinho com a passagem bíblica, o nome de Jesus. E no outro lado, o nome de Maria. Como os irmãos me aconselharam a fazer. Eu sei que já está ficando longo o meu testemunho. Mas é que são tantas coisas extraordinárias que fui aprendendo com o exército de São Miguel. Com as músicas sagradas da Madre Kelly. Que me emociona muito estar digitando isso agora. Em muitos testemunhos os irmãos falam. Que vocês são presença de Deus na terra. Isso é verdade. Pois eu sou testemunha de que se fizermos o que nos recomendam. Só bênção e milagres acontecerão em nossa vida. De outubro até agora. Dia 23 de fevereiro. Eu já me confessei duas vezes. E amo adorar o Santíssimo Sacramento. Eu antes era da igreja. Até assumi uma pastoral. Mas hoje sei que fazia tudo errado. Aquele homem velho já não existe mais. Sabe o que é liberdade, irmãos? Liberdade pra mim é estar unido a Jesus, a Maria, aos anjos de Deus. Eu achava que estar desempregado era o maior desafio da minha vida. Em tempos tão incertos pra nós professores de aula presencial. Agora que me encontrei. Quando encontrei a misericórdia e o amor de Deus. Sei que o emprego vai chegar. Pois com vocês também aprendi a dizer sempre no final das minhas orações e pedidos. Pai, seja feita a tua vontade. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Deus abençoe sempre e sempre esta obra redentora e salvífica. Chamada Instituto Récede. De um Récedita. Chamado Francisco. Hoje os guerreiros tomaram a frente. Hoje os guerreiros. O Francisco Alexandro. Hoje os homens de Deus se levantam. E que força tem um homem quando se decide pela oração. Eu dizia muitas vezes aqui em nosso instituto. Nós temos muitos grupos de oração. Se você quer fazer parte. Pode ir chegando. Nós temos grupos só pra mulheres. Grupos de jovens. Grupos de casais. Mas era incrível quando eu via os homens reunidos no grupo do texto dos homens. Eu dizia que força é essa que os homens tem. Quando os homens se decidem por Deus. Quando os homens se abrem pra oração. Eu não sei explicar. Tudo estremece. Que força é essa? Quando um guerreiro acorda e diz. Eu preciso lutar pela minha família. Pelo meu matrimônio. Pelos meus filhos. Não tem inimigo que não bata em retirada. Por isso nesse encontro de hoje. Nós queremos louvar e bendizer a Deus. Por cada homem. Por cada mulher também. Que está sendo restaurada. Eu acredito. Eu preciso lutar.